Eu vou pegar o rio só lá Vou colocar na cajinha porque estamos aí Llenas Eu tenho um dedinho, veja Veja que esse tipo funciona aqui Não vai pegar o problema de cera Veja como se ve Está ali, para trás Veja como se ve o sonido Veja como se ve o sonido Quedaron como cinco, que rio Acá se lo llevamos todos Está todo lleno E mil E tem um dedinho Para que o sonido Veja como se ve o sonido E tem um dedinho Veja como se ve o sonido E tem um dedinho E tem um dedinho Aqui tem um dedinho Aqui tem um dedinho Veja como se ve o sonido E aqui tem um dedinho Vamos ver Obrigado.